Antes de Pedro o negar, Jesus disse, tu me negarás três vezes, o que Pedro disse? Eu jamais, todos aqui, olha que falta de respeito, todos aqui podem negar, menos eu Agora Pedro já tinha negado, Jesus disse, vamos ver como é que está, e aí Pedro, você ainda acredita que me ama mais do que esse? Olha o que Pedro responde, sim senhor, tu sabes que te amo Percebam que, nem a amarga situação e experiência que ele teve, foi capaz de quebrar o seu orgulho, porque ele poderia dizer, eu lhe amo, não mais do que esses Mas ele afirma, e diz sim, eu te amo, cada uma das vezes, tu me amas, uma vez, tu me amas, segunda, tu me amas, terceira, o que é isso? Jesus, literalmente, está confrontando a consciência de Pedro, quem me ouve aqui, diga amém É isso que Jesus está fazendo, ele está utilizando-se de um recurso, que é próprio de Deus Lembram, claro que se lembram, quando Adão e Eva pecaram, Deus desce no jardim, e olha que pergunta irônica De um Deus, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, ele entra no jardim perguntando, Adão, onde estás? Mas, como se ele não soubesse, como se ele não soubesse, e quando Adão se apresenta, ele ainda pergunta, como se não soubesse O que fizestes? Ele não, não perca isso aqui não, ele não faz as perguntas, porque não sabe, não Ele faz as perguntas, para confrontar a consciência do homem Querem ver? Quando ele pergunta, o que fizestes? Não é porque ele não sabe, o que foi feito Ele está perguntando, porque ele está trazendo a memória E a consciência do casal A gravidade do pecado A feiura da prática E quando ele pergunta Onde estás? Não é porque ele não sabe É porque Deus está literalmente dizendo Adão, olha o que você perdeu Ontem, a esta hora Antes de pecar Eu desci aqui Tu E ele diz Lembra-te Não é onde É de onde Caístes Onde É uma coisa De onde É outra Jesus não está dizendo Lembra-te onde O lugar Não É lembra-te de onde Jesus está dizendo Olha onde vocês já estiveram E olha onde vocês estão agora Onde é que vocês estiveram? Volte um pouco Paulo responde isso Quando ele escreveu a carta aos Efésios Ele diz Vocês estão assentados Em regiões Celestiais Mas o tempo passou A frieza espiritual Tomou conta O envolvimento com as coisas Desta vida Ofuscou A chama do meu espírito E vocês perderam O lugar Que vocês Estavam É isso Que Jesus está dizendo A Pedro Ele está Confrontando A consciência De Pedro Para que ele Percebesse A gravidade Do que ele fez Mas quem é Que está fazendo isso? Jesus A distância Não Presente E é como se ele dissesse Eu estou confrontando A sua consciência Mas eu estou aqui E o eu estar aqui É prova De que ainda tem jeito Para você